Não acredito que eu tô falando isso, que eu tô fazendo isso, mas o momento chegou O momento mais aguardado por vocês O momento que todos estavam esperando pra que acontecesse Ele, que é um ator infantil Ele, que é um ator de Turma da Mônica Que descobriram que ele tinha um fetiche estranho Que ele gostava de um negócio meio diferente Uma coisa mais escatológica Espero que vocês estejam preparados Gustavo Schett De moletom amarelo Misterioso, bissexual Loiro, alto de óculos Um pouco nerd e um tanto safado Nasceu em 1994 E desde a infância notou que tinha desejos diferentes Apaixonado, entusiasta por sexo com cocô, mijo e pedos Aos 23 anos, criou um blog chamado Quero Schett Para encontrar novas pessoas que curtissem o mesmo fetiche escatológico O site acumulou mais de 4 milhões de visualizações Mas, com quase 5 anos de existência Foi censurado Fazendo com que Gustavo continuasse o seu projeto Agora com o livro Gente do céu Eu acho que é uma das pautas mais pesadas que eu já trouxe pra live Tô falando sério Sem brincadeira, né? Sem sarcasmo Eita merda Falei sem querer Não foi nem da pauta não A gente foi do que eu conheci aqui sem querer Ai... Quem não conhece o Gustavo, tá? É um ator que fez o filme da Turma da Mônica e tudo mais Esse daqui Ó, esse é ele Ele não era, tipo assim, um cascão da Turma da Mônica Ou do elenco infantil Mas a gente sabe que é um filme designado a crianças, né? É um filme que o público-alvo é crianças e tudo mais E algum tempinho atrás Descobriram o Twitter dele, né? No qual ele falava sobre esse fetiche estranho É um Twitter, gente, público É um Twitter completamente público, assim Não tem uma restrição, sabe? É ele aqui Com uma máscarazinha de ping e tudo mais Só que aqui nas fotos É... O cara do pane Tranquilo Postando tranquilamente as fotos e... O livro, meu Deus, na mão Meu Deus do céu Na mão dele, gente Eu tenho um moletom Nossa, eu tenho um moletom igualzinho a esse Só que é da Nike Eu nunca mais vou conseguir usar esse moletom na minha vida Eu tô falando sério Deixa eu pegar o moletom E o Lucas de marrom e ele de amarelo Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aí tem a divulgação do livro Deixa eu ver se tem alguma coisa Tá Nossa, é muito nojento Tem um videozinho Sobre o livro dele E sim O livro, ele tá em cima de uma privadinha O sexo com cocô existe E existe muito mais do que você imagina Oi Eu sou o Gustavo Sketch E eu te apresento o meu livro Quero Sketch O sexo com cocô, mijo e peidos Eu sou um cara bissexual que... Eu não sei se meu psicológico aguenta Eu tô falando sério mesmo A capa do livro é uma merda com uma casquinha embaixo Eu não sei se eu tava preparado De verdade, eu não sei É... Me dá até arrepio De verdade Me deu calafrio agora Passou por todo o meu corpo Desde a infância descobri os meus desejos escatológicos E a partir dos 23 anos eu criei um blog que ficou conhecido por mais de... Ah não, mentira Mentira que ele mostrou Mentira Ah, ele mostrou que nojo Eu olhei... Ai que merda Gustavo Sketch mandou 10 reais Vai aí um beijinho com bafo de bosta igual eu dei no Defante Que nojo, que nojo, que nojo, que nojo Eu vi o... Eu achei... Eu vi o vídeo, gente Eu não sabia que ia ter Eu passei rápido E não tinha essas... Essas imagens E eu não tinha reparado Ai que nojo Parece que no resto do vídeo não vai ter Parece que o resto do vídeo é só... Calma, peraí Deixa eu verificar certinho Porra, ninguém merece uma coisa dessa Visualizações Aí a internet tirou tudo do ar do nada Mas aí eu recuperei tudo E tô trazendo pra você nesse novo projeto É um projetaço É um mega, mega projeto assim É um grande toletão de projeto Você encontra minhas origens, a ti Ai tem aqui, merda É um projeto de merda Merda Por fim Fecha a minha lista com fetiche Tudo de... E tabu de todos Sexo com... Pra mim É... É levar o prazer ao nível máximo E existente de ambos Vale fornecer E receber Se lambuzar Sentir A temperatura E o gosto É algo que só funciona Para quem realmente gosta da coisa Será que o livro vem com cheiro? Eu acho que é uma experiência Será que é uma experiência Imersiva? Ai... Obrigado Obrigado, Anônimo Por pagar a terapia Esses 10 reais Se aparecer alguma coisa Eu já tô com o dedo aqui Pra mudar a tela na hora Gente, pra vocês não verem Essa patifaria não Pelo amor de Deus Dica! Dica! Que dica precisa alguém Que goste de merda? Cuidados Meu amor Você tá colocando material Biológico Você tá botando merda na boca Cheio de bactérias Cheio de micróbios Cheio de verbo Cheio de... Cheio de ruim Você tá querendo preocupar com cuidado? Não tem cuidado Quando você come merda Não existe Um cuidado Levar banho de enema O que que é uma enema? Enema tem como principal... Nossa É coisa de merda De novo Por que que eu fui pesquisar? Eu sabia, né? Eu tinha noção do que que era Mas eu fui de livre e espontânea vontade De pesquisar E como que faz? Eu não jantei ainda Perdi total apetite Pelos próximos 15 dias Ficar 15 dias De jejum intermitente Porque não tem condição Especial de lista de vontades E ideias criativas nojentas Só Ideia criativa é de meta Pra quem tem estômago Isso só a primeira metade Porque a segunda metade Traz as melhores cartas Enviadas pelos fãs Em formatos de contos eróticos Aqui também tem 10 entrevistas Com homens e mulheres Fluentes do meio Dominadores Submissos E até atores gringos São mais de 68 textos no total É muito texto Sobre muita perda É muito coisa É muito conteúdo sobre É um livro grosso É mais grosso Do que o Harry Potter É o mais grosso O Harry Potter tem um que é mais grosso É mais grosso que o Harry Potter Será que é o dia que você inspirou nele? Pra basear a personalidade dela Então é o primeiro e mais completo livro Sobre o fetiche sketch Agora você escolhe O primeiro e o único, né? Mandou 7 reais Dica de dieta Compre o livro do Gustavo Scott Você nunca mais vai conseguir comer Nunca mais Você vai morrer de fome Você vai ficar com a barriga Bem sequinha A barriga vai ficar assim, ó Acabei de ler O livro do Gustavo Scott Estou maravilhoso Maravilhoso conteúdo Do Gustavo Scott Ó Eu encomendo pra vocês Amei Amei A meus companheiros Meus companheiros E qual das duas edições você curte mais? Na edição pra fãs Você encontra os meus textos E as cartas dos fãs Na edição não autorizada Você encontra... Meu Deus 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 Nossa, eu tenho que excluir essa live Depois apareceu de novo Ai, que ódio Ai, essa porra vai me fazer ser banido Eu ia falar que merda Gente, o Twitter é pior ainda O Twitter dele, tipo, ele fica compartilhando essas coisas Várias vezes Várias e várias e várias coisas Não sei se ele parou É Ainda tem Vídeo de pessoas Fazendo exatamente o que vocês acham Que... O que... É Exatamente Muito feio Muito nojento Eu tenho... Gente, eu acho que eu vou vomitar E aí Ele postou alguns stories Né? O ser humano é uma merda Meu amor Você come merda Não tem como você chegar e falar Que outras pessoas são merda Você literalmente é... Com todas as palavras, né? Você... Oi, eu sou um coelho azul aleatório E quero te repassar quatro recadinhos Pare de associar a vida profissional de alguém A vida pessoal Tá Eu vou dar minha opinião sobre isso daqui Muita gente fala assim Não, porque ele tem o direito de gostar Que isso não interfere a vida pessoal dele E tudo mais Só que São duas questões A primeira É a natureza desse fetiche Muita gente fala assim Que ele tem o direito, sim De gostar E eu não reprovo, tá? Eu conheço algumas pessoas Inclusive Tipo, já me falaram Pessoas famosas Que curtem também Só que diferente dele Não é algo que... Que venha a público Sabe? Por quê? Eu não sei se é verdade Não tô aqui pra falar se é verdade ou não Mas me enviaram, gente Um perfil do Grindr Com o rosto dele Fetiches Boa noite Boa noite Eu queria deixar a minha reclamação aqui No saque Eu entrei Eu entrei No Twitter De Gustavo Esquete E agora Eu vou ter que fazer um jejum Porque eu Não vou conseguir mais me alimentar Mas tudo bem Amiga Você fez? Eu também fui Eu entrei também Eu também entrei por livre Espontânea vontade Eu pesquisei O Twitter dele Eu pesquisei Que nojo Que nojo Aí Sujo Amizade colorida Arte Bi Fetiche Agora oral Mijo Axila e cuspida Sem foto Sem papo Tem uns fetiches aí Uns golden shower E mais 10 pontos Se você também tiver Soubir Se Soubir Né? Se isso importar alguma coisa Então Diferente de outras pessoas Que Fazem esse mesmo fetich Que tem uma vida pública Essas pessoas não trazem a público isso É uma questão privada Da vida pessoal dela Diferente dele Ele Tem uma foto Dele Num aplicativo público Que qualquer um pode baixar E consegue ver Que ele curte esse tipo de coisa E o Twitter dele é facilmente a chave Sabe? É muito diferente Por exemplo De muitas pessoas comparando Com a Professor Helena Né? Que a professora Helena Antes dela fazer Carrossel Ela teve uma carreira De vídeos adultos E tudo mais E ela abandonou A carreira de vídeos adultos Pra focar na carreira de atriz Não é como se ela tivesse Continuado com isso Simultaneamente A carreira de atriz infantil Né? Até porque A gente tá falando De aqui Dois papéis De coisas focadas De coisas focadas pra criança Tá? De coisa que criança Vai ver e vai ter acesso É muito diferente Você ter esse fetiche Na sua vida privada E você não levar isso A público De uma pessoa Que chegou a lançar Um livro Sobre isso E não é o que uma produtora De filme infantil Tá procurando Tanto é que Eu não sei Não tenho certeza Mas meu amigo Disse que estavam anunciando Que iam começar A colocar a turma da Mônica Né? No Bom Dia e Companhia E depois desse escândalo Cancelaram Porque não é a imagem Que uma produtora De filme infantil Tá procurando Vocês podem ser O quão desconstruído Vocês forem Tá? Pode ser o tipo de gente Que abraça a árvore Pode ser o tipo de gente Que acha que existem 14 mil gêneros Não é a imagem Que uma produtora De filmes infantil Tá procurando Porque você pode ser A pessoa mais desconstruidissima Do mundo Achar que existem 14 mil gêneros E tudo mais Só que Esse fetiche É um fetiche Insalubre Que traz riscos À saúde humana Riscos, gente Eu vou ter que falar Óbvio aqui O que sai da gente É porque o corpo Não absorveu E se o corpo absorveu Ele não é nutriente O que que sai? Na... No... Bactéria Verme Restos De comida Tudo que o corpo Não quis E que não fez bem Pro corpo Sai por lá Quer fazer? Faz Sabe? Ninguém tá te impedindo Mas incentivar Esse tipo de coisa Pelo amor de Deus Aí agora vai o Felipe Neto No Twitter Defender pelo direito Das escateiras Pelo direito Do cara de gostar De sketch Foda-se do que que você gosta Mas não venha querer Fazer um Twitter público Sobre isso E fazer filme infantil Ao mesmo tempo Não bate Não é uma fantasia Não é um conto de fadas Isso daqui No final das contas A opinião pública Ela importa E ninguém Me desculpa De falar isso, Gustavo Nenhum produtor sério De filmes Vai querer te contratar Desculpa Não adianta querer Enforçar Que é só mais um tipo De fetiche Não Representa riscos Pra saúde humana Eu não tenho nada a ver Com a vida dele O que ele faz Na vida privada dele É completamente Coisa dele Se ele quiser fazer As maiores atrocidades Assim Isso óbvio Dentro da lei Pode fazer Faz Mas não venha Colocar isso a público E reclamar Quando as pessoas descobrirem Porque ninguém É obrigado a achar Esse tipo de coisa normal Desculpa te dizer isso Mas ninguém é obrigado A achar isso normal E eu não acho normal Várias pessoas Têm fetiche em várias coisas Mas eu não vejo Fazer um livro sobre O problema em si Não foi o fetiche Foi a exposição E a imagem que você Tava associada Com coisa infantil Não tem como a gente Fingir que é Não, não tem Enfim, não tem pra onde correr Tá? Esmeio, ele acha O cheiro de uma fossa maravilhosa Desde a infância igual a você Não vou entrar nesse assunto Porque isso era uma coisa Que eu tinha de criança Que eu não quero mais Corta isso da edição, tá? Do vídeo Pelo amor de Deus Nem sei se isso vai pro YouTube Acho nojentíssimo Nem sei se eu boto isso No YouTube ou não Ai, eu não vou fazer Isso vai virar vídeo De jeito nenhum Que nojo Que nojo Que nojo Que nojo